Que falta eu sinto de um bem E falta me faz um xodó Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim tão só Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Um xodó pra mim Do meu jeito assim Que alegre o meu viver Um xodó Que falta eu sinto de um bem Que falta me faz um xodó Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim tão só Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Um xodó pra mim Do meu jeito assim E alegre o meu viver Ei, só quero um xodó Só um xodózinho Um xodó Que falta eu sinto de um xodó Que falta eu sinto de um xodó Não passa-me Mas como eu sinto de um xodó Então, eu tenho um xodó Um xodó E a maté E a maté É a maté Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto